As principais bolsas europeias estão contaminadas pelo medo do surto do coronavírus. Em Paris, o índice CAC 40 caiu 1,94%. Já o DAX de Frankfurt baixou 1,88%. E nem o PC20 da Bolsa de Lisboa escapou ao perder 2,28%. O impacto económico do novo vírus começa a ser assumido a nível político. Foi o caso do ministro francês da Economia e das Finanças, Bruno Le Maire. O coronavírus está a afetar os mercados bolsistas internacionais. A nossa estimativa é de que o coronavírus vá ter um impacto no crescimento mundial e no crescimento europeu. A epidemia de Covid-19 veio mudar a realidade a nível mundial. Um dos setores que mais está a sofrer com a expansão internacional do surto é o mercado dos bens de luxo. De acordo com um estudo realizado pela Associação Italiana de Empresas de Luxo, em conjunto com a Boston Consulting Group, o setor pode perder entre 30 a 40 mil milhões de euros em 2020. Apesar dos números estão o elevado número de lojas fechadas na China e as restrições na circulação de turistas. O receio também se faz já sentir nos Estados Unidos, onde Wall Street viveu na segunda-feira o pior dia dos últimos dois anos. Um cenário de queda que continuou esta terça-feira com novas perdas. Obrigado. Obrigado.